CAPÍTULO 2º DISPOSIÇÃO Artigo 6º A divulgação das atividades, bens ou serviços resultantes dos projetos desportivos e paradesportivos financiados nos termos desta Lei mencionar ao apoio institucional, com inserção da bandeira nacional, nos termos da Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971. Artigo 7º A prestação de contas dos projetos beneficiados pelos incentivos previstos nesta Lei fica a cargo do proponente e será apresentada ao Ministério do Esporte, na forma estabelecida pelo regulamento. Artigo 8º O Ministério do Esporte informará à Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB os valores correspondentes à doação ou patrocínio destinados ao apoio direto a projetos dos projetos desportivos e paradesportivos, no ano-calendário anterior. Parágrafo único. A RFB estabelecerá, em ato normativo próprio, a forma, o prazo e as condições para o cumprimento da obrigação acessória que se refere o caput deste artigo. Artigo 9º Compete à Secretaria da Receita Federal, no âmbito de suas atribuições, a fiscalização dos incentivos previstos nesta Lei. Artigo 10º Constitui infração aos dispositivos desta Lei. Inciso 1º O recebimento pelo patrocinador ou doador de qualquer vantagem financeira ou material em decorrência do patrocínio ou da doação que com base nela efetuar. Inciso 2º Agir o patrocinador, o doador ou o proponente com dolo, fraude ou simulação para utilizar incentivo nela previsto. Inciso 3º Desviar para a finalidade diversa da fixada nos respectivos projetos dos recursos, bens, valores ou benefícios com base nela obtidos. Inciso 4º Adiar, antecipar ou cancelar, sem justa causa, atividade desportiva beneficiada pelos incentivos nela previstos. Inciso 5º O descumprimento de qualquer das suas disposições ou das estabelecidas em sua regulamentação. Artigo 11º As infrações aos dispositivos desta Lei, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sujeitarão. Inciso 1º O patrocinador ou doador ao pagamento do imposto não recolhido, além das penalidades e demais acréscimos previstos na legislação. Inciso 2º O infrator ao pagamento de multa correspondente é dois vezes o valor da vantagem oferida indevidamente, sem prejuízo do disposto no inciso e do caput deste artigo. Artigo 12º O proponente é solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada quanto ao disposto no inciso e do caput deste artigo. Artigo 12º Os recursos provenientes de doações ou patrocínios efetuados nos termos do artigo 1º desta Lei serão depositados e movimentados em conta bancária específica, no Banco do Brasil S.A. ou na Caixa Econômica Federal, que tenha como titular o proponente do projeto aprovado pelo Ministério do Esporte. § 1º Não são dedutíveis, nos termos desta Lei, os valores em relação aos quais não se observe o disposto neste artigo. Artigo 13º Todos os recursos utilizados no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previstos nesta Lei deverão ser disponibilizados na Rede Mundial de Computadores, de acordo com a Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998. Parágrafo único. Os recursos a que se refere o caput deste artigo ainda deverão ser disponibilizados, mensalmente, no sítio do Ministério do Esporte, constando a sua origem e destinação. Artigo 13-A. O valor máximo das deduções de que trata o artigo 1º desta Lei será fixado anualmente em ato do Poder Executivo, com base em um percentual da renda tributável das pessoas físicas e do imposto sobre a renda devido por pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Parágrafo único. Do valor máximo a que se refere o caput deste artigo o Poder Executivo fixará os limites a serem aplicados para cada uma das manifestações de que trata o artigo 2º desta Lei. Artigo 13-B. A divulgação das atividades, bens ou serviços resultantes de projetos desportivos e paradesportivos, culturais e de produção audiovisual e artística financiados com recursos públicos mencionará o apoio institucional com a inserção da bandeira nacional, nos termos da Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971. Artigo 13-C. Sem prejuízo do disposto no artigo 166 da Constituição Federal, os Ministérios da Cultura e do Esporte encaminharão ao Congresso Nacional relatórios detalhados acerca da destinação irregular à aplicação dos recursos provenientes das deduções e benefícios fiscais previstos nas leis nos 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e 11.438, de 29 de dezembro de 2006, para fins de acompanhamento e fiscalização orçamentária das operações realizadas. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.